Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vamos avaliar aqui os resultados da Eletrobras referentes ao terceiro trimestre de 2023. Porém, vamos ver um pouco antes o histórico do valor das ações ao longo do ano e últimos 12 meses. Estou utilizando a Elet3, ok? Ela começou o ano valendo R$40,59. De acordo com o momento agora, o pregão em andamento, ela está valendo R$37,41, uma queda de R$3,18 por ação ao longo do ano ou menos 7,8%. Já observando aqui, nos últimos 12 meses, 12 meses atrás, ela estava valendo R$48,98, com o pregão em andamento R$37,41 ou menos R$11,57 por ação, o que equivale a menos 23,6%. Observando o gráfico aqui, comecinho do ano, na casa dos R$40, ela saltou aqui, teve uma alta hoje com os resultados, porém está virando aqui para baixa. Vou colocar aqui rapidamente nos 5 minutos. Observamos aqui, ela começou o pregão lá nos R$38,57, máxima ali R$38,59 e está agora em R$37,45. Vamos voltar para os diários aqui, os candles diários. Vamos observar aqui, altas recentes, 2022, quando ela estava valendo ali na máxima R$51,18. Realmente uma alta muito boa aí, pouquinho mais de um ano atrás. E antes disso, vamos enxergar aqui mensal, um pouco mais além, 2016 ela valia R$5,00. Deixa eu colocar aqui, se houve splits, se a ação teve desdobramento, não teve nada ali. Vamos pôr os dividendos também. Não costuma pagar dividendos com muita frequência aí, porém em 2013 aqui, 2012, 13 até 2016, ela operou bastante em baixa. Vamos tentar bem brevemente entender porquê. Vamos ver aqui, por ano, desde 2013, ela tinha prejuízo aqui em 2013, prejuízo em 2014, menos 3 bi, prejuízo em 2015 e voltou a dar lucro aqui em 2016. Então a gente observa aqui, pelo candle, pelos gráficos, ela voltou a crescer em 2016 e oscilou aqui em 2017, 2018 e em 2019 ela voltou a crescer. Vamos ver então a planilha aqui. 2018 ela deu lucro, teve queda de receita aqui, porém ela deu lucro. 2019, aumento de receita, queda de lucro, mas com uma margem muito elevada ainda, 38,6%. 2020, aumento de receita, queda de lucro, margem de 21,8%. 2021, teve aumento de receita, porém teve também queda de lucro aqui, 15% na margem líquida e aqui em 2022 teve queda de receita e teve queda de lucro. Então a gente observa que desde 2018, apesar de dar lucro, a gente observa aqui quedas nas margens 53, 38, 21, 15, 10. Este ano agora, com 9 meses, ainda falta um trimestre para encerrar o ano, porém ela está com a margem superior ao ano anterior, margem superior a 2022, receita aqui 34 bi, 2022, aqui em 2023 falta um trimestre ainda, então vamos observar aqui os períodos iguais, 9 meses de 2022 e 9 meses de 2023, bem como os trimestres. Vamos começar por aqui então. A margem ebítida passou de 30,1 para 54,8 na base anual, estamos comparando 3T, terceiro trimestre de 2022, com o 3T23, terceiro trimestre de 2023. Então a margem ebítida aqui, 30,1 para 54,8, ganho de 24,7 pontos percentuais, muito bom, margem bruta de 44,1 para 46,3, uma evolução de 2,2 pontos percentuais e a margem líquida saldo negativo do ano passado para 16,9, 17,1 pontos percentuais aqui, muito bom. Receita líquida passou de 8 bi para 8,7, ganho de 9,3%, lucro bruto 3,5 bi para 4, ganho de 14,8%, ebítida 2,4 bi para 4,8, 99% aqui dobrou praticamente o ebítida e o lucro líquido saiu do prejuízo líquido de menos 14 mil para um lucro de 1,4 bi, excelente variação aqui de 1,4,98 bi, muito bom. Então aqui na base anual, comparando aqui o trimestre do ano anterior com o igual trimestre deste ano 2023, nós tivemos alguns resultados muito bons aqui, né? Vamos avaliar então na base trimestral, 2T23 contra o 3T23. Margem ebítida saiu de 71,3 para 54,8, queda de margem ebítida a menos 16,5 pontos percentuais. Margem bruta saiu de 52,3 para 46,3, queda de margem 6 pontos percentuais. E a margem líquida de 18,2 para 16,9, queda de 1,3 pontos percentuais. Então aqui as margens operando em queda, o trimestre parece que não foi tão bom, a variação aqui também está negativa nos números. Vamos ver os números, 2T23, receita líquida 9,2 bi para 8,7, queda de receita, 5% de queda de receita. Lucro bruto saiu de 4,8 bi para 4, queda de 15,9%. Ebítida 6,5 bi para 4,8, queda de 27% e o lucro saiu de 1,6 bi para 1,4, uma retração aqui de 11,9%. Então na base anual os números foram interessantes, na base trimestral não foram tão bons assim. Mas vamos comparar agora os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like, curta o vídeo, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Muito obrigado e vamos continuar. A margem ebítida 9 meses de 2022 estava em 39,8%, passou para 58,6, um ganho de 18,8 pontos percentuais, muito bom. Margem bruta 56,5 para 51,7, uma perda aqui de 4,8 pontos percentuais. E a margem líquida 16,3 para 13,4, uma perda de 2,9 pontos percentuais. Já aqui os números, 9 meses de 2022, receita líquida estava em 25 bi, passou para 27, ganho de receita excelente, sempre muito bom. Mesmo que às vezes o lucro não seja tão ótimo, mas o ganho de receita acaba contribuindo bastante com a manutenção do valor das ações e o crescimento aí, o possível crescimento do valor das ações, mas temos que trabalhar em conjunto aí com outros números também e indicadores, ok? Mas aqui é um fator positivo, ganho de receita 8,7% a mais. Lucro bruto 14,1 bi para 14,094, uma leve retração de 0,5%. EBITDA 9,9 bi para 15,9, 16 arredondando, ganho de 60%. E o lucro saiu de 4 bi para 3,6, uma retração de 10,6%. Então aqui está um pouco misto, os números dos 9 meses, um ponto positivo é o ganho aqui de receita e o EBITDA também, um avanço aqui muito bom do EBITDA. Já o lucro bruto com uma leve retração e o lucro líquido aqui também com uma retração de 10%. Então vamos avaliar aqui, receita líquida, últimos 12 meses está em 35,2 bi. Lucro líquido 12 meses 3,2 bi e a margem líquida nos últimos 12 meses está em 9,1%. Uma margem boa, não tão boa quanto no passado, né? Nós observamos aqui queda de margem ao longo dos anos, porém vamos ver o que espera aí o futuro. O lucro prejuízo por ação aqui no 3T23 ficou em 64 centavos, últimos 9 meses 1,59 e nos últimos 12 meses está em 1,39 reais. Valor da ação considerado aqui para os cálculos, fechamento do pré-gama anterior 37,71 reais. PL 12 meses está em 27,17, eu particularmente acho um PL elevado, eu acho mais interessante PL abaixo de 10, ainda mais nas situações econômicas aí tanto do Brasil quanto do mundo, com alta taxa de juros, inflação. Então, eu acho interessante, as empresas ficam mais enxutas, né? Então, para esse PL baixar ou a empresa aumenta o lucro ou o valor da ação desce, né? PVP 0,77, é um ponto bastante positivo em relação ao Eletrobras. Então, o valor patrimonial por ação está em 49,03 reais. Quer dizer que nós estamos pagando aqui 37,71 por algo que vale de acordo com o valor patrimonial, vale 49 reais. Então, a gente está com desconto aqui, 0,77, 49,03 vezes 0,77, nós temos aqui 37,71, que indica um desconto, tá? No valor da ação, porém, é bom comprar com desconto quando está crescendo, dando lucro, né? Felizmente, a situação da Eletrobras vem melhorando. Vamos voltar aqui nos números anteriores, porque vamos observar aqui semestres, ó. O segundo semestre de 2023, falta um trimestre ainda, ok? Porém, a gente observa aqui, o primeiro semestre de 2023, receita 18 bi. Comparando com o semestre anterior, houve aumento de receita. Comparando com o mesmo semestre do ano anterior, houve também um pequeno ganho de receita, que é 18 bi para 18,455. Já o lucro aqui, ele esteve positivo no primeiro semestre de 2022 e negativo no segundo semestre de 2022. O primeiro semestre de 2023 foi positivo, então isso aí acaba dando mais esperança, né? Para a recuperação aí dos números da empresa e para indicadores excelentes, para melhores indicadores, né? Ela havia ficado um bom tempo sem dar prejuízo aqui em 2017 e ela percorreu esse caminho todo aqui. Porém, com a privatização aí, tudo que vem acontecendo, vamos torcer para o melhor. Muita gente investiu aí dinheiro, né? Com a privatização e nós torcemos para que essas pessoas tenham bons retornos, tenham bons resultados, porque a gente não quer ver ninguém no prejuízo, é mais com dinheiro que muita gente leva a vida inteira para ganhar, né? E está precisando, contando com esse dinheiro para uma aposentadoria aí. Então, o número de ações permaneceu o mesmo, não houve mudança, valor de mercado 87 bi. E os dividendos, últimos 12 meses, 0,6%, não paga muitos dividendos. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui, menos 3 bi, né? Se tivesse sido aí melhor, teria aumentado aqui o lucro no 3T23, mas com as condições atuais da economia e altas taxas de juros, muitas empresas têm aí tido muitas despesas financeiras, né? E a empresa possui aqui um lucro acumulado de 4 bi. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao Eletrobras. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para todos, para todas e até a próxima.